Pessoas físicas que têm dívidas em atraso com instituições financeiras poderão se beneficiar a partir desta segunda-feira, dia 7, até 31 de março, através do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. A iniciativa, promovida pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, em parceria com o Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e Procon de todo o país, permitirá que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e quitar seus débitos em atraso e tenha acesso a conteúdo exclusivo sobre educação financeira. O Mutirão Nacional é uma ação conjunta que não apenas contribui para o reequilíbrio financeiro das famílias, mas principalmente promove a educação financeira, que é fundamental para que o consumidor consiga evitar o endividamento de risco, tenha mais informações sobre produtos e serviços bancários e melhore sua saúde financeira. Para aderir ao mutirão, o consumidor pode optar por negociar com a instituição credora dentro da plataforma consumidor.gov.br ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos. Na plataforma, o consumidor encontra um modelo de reclamação no qual pode se basear para redigir a sua solicitação. O banco tem o prazo de 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.